Atenção você que está assistindo esse vídeo, um dos criminosos mais perigosos da história do país pode ser solto por causa da resolução do CNJ, que eu tanto falei, que eu tanto combato, que eu tanto luto. Ingressei no Supremo Tribunal Federal com uma DPF, uma ação para derrubar essa resolução. Ingressei no Parlamento com projeto de decreto legislativo também para derrubar essa resolução. Aprovamos na CCJ, mas infelizmente o presidente da Câmara dos Deputados se nega a levar esse projeto de decreto legislativo à votação em plenário, para que a gente primeiro preserve as nossas prerrogativas parlamentares de legislar, porque o CNJ por resolução não pode mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal, que enfim, é frouxo, a gente sabe que deveria ser muito mais duro, tanto o nosso CP como o nosso CPP, porém o CNJ trabalhou e soltou uma resolução para deixá-lo ainda mais frouxo. Vocês devem se lembrar, eu vou lembrar para vocês, a resolução do CNJ, ela basicamente fecha, acaba com todos os hospitais psiquiátricos de custódia no Brasil. Os hospitais psiquiátricos de custódia hoje possuem os criminosos mais insanos, literalmente insanos, ou seja, eles não têm controle sobre si mesmos, muitos deles, eles próprios confessaram o crime e pediram para ser presos, porque não têm condições psicológicas de conviver em sociedade. Então, dentro desses hospitais psiquiátricos de custódia, eles são acompanhados por uma equipe médica multidisciplinar, com psiquiatras, com psicólogos, com toda sorte de médicos e enfermeiros, e, claro, também guardados pela Polícia Militar dos Estados, que garante que essas pessoas perigosíssimas, como é o caso do Chico Picadinho, por exemplo, no estado de São Paulo, permaneçam na cadeia, permaneçam na prisão. Essa resolução tem um prazo aí de dois anos para terminar, então durante dois anos os hospitais vão sendo fechados e essas pessoas vão sendo mandadas em regra para tratamento ambulatorial, ou seja, vão ser tratados em liberdade. Vão, na realidade, não vão receber tratamento, porque a gente sabe que o SUS não tem estrutura para receber essas pessoas. Na realidade, as filas do SUS em hospitais psiquiátricos, em clínicas psiquiátricas, em centros de atenção psicossocial, que hoje são absolutamente precários, e quem já precisou, como eu, do atendimento do SUS psicossocial, sabe o quanto é destruído, sucateado, o quanto é negligenciado essa área, se o SUS já possui um monte de fila, um monte de problema com falta de estrutura no atendimento básico. Imagina isso dez vezes pior, é o atendimento psicológico, psiquiátrico do SUS. E todos esses criminosos sendo enviados para tratamento junto com cidadãos comuns. É evidente que isso é uma bomba relógio, que é questão de tempo até um maníaco desses matar alguma pessoa na fila do SUS, ou seja, a pessoa já vai estar num momento de dificuldade, passando por um problema psicológico. Busca tratamento no SUS. Quando vai buscar o tratamento no SUS, vai ficar na mesma fila, frequentar o mesmo ambiente que um sujeito que cometeu um crime gravíssimo, de estupro, de homicídio, de latrocínio, até de canibalismo. Nós temos casos, nós temos exemplos. E agora, para além, para além dos cerca de 4.800 internados, presos, psiquiátricos que nós temos no nosso país, agora, grandes criminosos, e essa figura pode ser um dos maiores criminosos da história do nosso país, quer utilizar essa resolução como uma maneira, um subterfúgio de não cumprir a pena na cadeia comum. Aqui eu estou falando de um preso comum, mas que está utilizando um artifício, um subterfúgio, está com uma malandragem para tentar ser enquadrado dentro da resolução do CNJ. E eu vou explicar isso para vocês logo depois que vocês se inscreverem no canal e clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque esse é um assunto, gente, que eu não me canso de falar, de bater, de criticar, porque isso é uma questão, assim, é uma calamidade pública que está se desenhando e a imprensa não está falando sobre isso, a maior parte dos outros parlamentares não está falando sobre isso, né? Enfim, parece que eu estou falando com as paredes, parece que é um negócio, uma luta vazia, né? Que vão esperar, né? Eu tenho certeza absoluta que vão tomar alguma atitude quando a primeira pessoa for morta. Agora, eu trabalho e eu bato tanto nessa tecla, mesmo sabendo que muitas vezes a maior parte das pessoas não dá ouvidos quando eu falo sobre esse assunto, porque eu quero evitar essa primeira morte. Eu quero evitar essa primeira morte. Estava até esquecendo aqui, para dar inscrição, compartilhar o vídeo e também comparecer ao Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, que acontece neste sábado, um dos eventos políticos mais importantes e um dos maiores eventos políticos aí do ano, que nós teremos grandes anúncios e grandes painéis e workshops, enfim, toda uma estrutura única, será o maior congresso da história do Movimento Brasil Livre e eu quero muito que você faça parte dele e que eu te conto lá. Pois muito bem, quem é o criminoso que quer utilizar a resolução do CNJ para ser solto? Ninguém mais, ninguém menos que Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar, ele foi condenado a um total de 300 anos de cadeia, né? Por liderar facção criminosa, tráfico de drogas, homicídio, né? Uma série de crimes aí que ele é, foi condenado por cometer esses crimes e por liderar uma grande facção criminosa e por de dentro do presídio, né? Uma operação da polícia já chegou a pegar ele comandando o crime de dentro do presídio, que é uma realidade que a gente sabe muito bem que existe nos presídios hoje no Brasil. Com raríssimas exceções, como os presídios de segurança máxima, a gente sabe que a maior parte dos presídios do Brasil é administrado pelo crime organizado, né? Então você precisa, inclusive quando o sujeito é preso, mesmo quando ele é preso por um crime menor, ele lá dentro acaba se filiando a uma organização criminosa, porque se ele não se filiar a uma organização criminosa, ele vai ser morto. Se ele não tiver uma facção protegendo ele dentro da cadeia, ele vai ser morto. Por quê? Porque a falência do governo e do Estado na segurança pública do nosso país é tamanha que nem dentro do presídio, que deveria ser a demonstração máxima de força do Estado e do governo, nem lá o governo governa, nem lá o governo possui poder de administração, né? Os presídios no Brasil estão numa situação caótica em que um chefe de facção criminosa utiliza o presídio como universidade do crime. O sujeito entra, às vezes, cometendo um crime menor, né? E sai graduado como um líder ou mesmo um membro comum de facção criminosa, cometendo crimes muito mais graves, né? Sendo graduado nessa verdadeira universidade do crime, que são muitos dos presídios brasileiros. E esse sujeito já cumpriu 25 anos de cadeia dos 300 anos de prisão. Ele ainda tem muito tempo pra cumprir. Ele não pode, evidentemente, cumprir os 300 anos de prisão, porque isso seria prisão perpétua. E prisão perpétua é vedado pela nossa Constituição, cláusula pétrea. Porém, a pena máxima instituída agora pelo Congresso Nacional é de 40 anos, né? Então ele teria pelo menos mais 15 anos de cadeia pra além dos 25 que ele já cumpriu. E como que ele quer utilizar essa resolução do CNJ pra ser solto? Ele basicamente pediu pra que houvesse uma perícia das suas condições mentais, porque ele diz que mentalmente, psicologicamente, ele ficou muito abalado, ele ficou muito isolado, longe dos 6 filhos biológicos, 11 filhos adotivos. Essa é a desculpa que ele tá dando. E que isso fez com que ele ficasse absolutamente insano, né? Sem possuir consciência dos seus atos. E que, por isso, mereceria tratamento psiquiátrico fora do presídio. Ou seja, utilizar a resolução do CNJ pra um sujeito fingir que tá com problemas psicológicos, que não tem mais o controle sobre a sua vontade, e, portanto, ser solto. É nesse tipo de absurdo que a gente tá chegando com essa resolução do CNJ. Soltar Fernandinho Beramar, meus amigos, aí é estampar aqui vivemos a terra do crime. Aqui vivemos não só a terra, o governo do crime. Quem dita as leis é o crime. Se isso acontecer, é assim, o cúmulo do cúmulo, né, da leniência com a bandidagem. Por isso que eu bato tanto na tecla da gente derrubar essa resolução, pressionar o presidente da Câmara pra gente poder pautar. Porque a gente tem os votos, só que não é pautado, né? A pedido, muito por pressão do governo petista, que não quer votar, que é contra essa resolução, que votou contra essa resolução, que quer mais que os malucos saiam na rua matando gente mesmo, né? E também que tenha uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal. Ingressei há meses com essa ação, e até agora não houve uma decisão sequer sobre o nosso pedido de eliminar, né? Um pedido que deveria ser analisado com urgência, mas até agora não foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso, gente. Um abraço e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.